Olá pessoal, depois de um tempo parado aí, estou de volta. Espero que todos estejam bem. Vou fazer uma sequência de vídeos, vão ser vários vídeos porque os vídeos saem grandes, filmando aqui pelo celular, sai muito grande o arquivo. Fica chato para culpar para o YouTube. Vou fazer uma sequência de vídeos aqui falando sobre os conversores DC-DC push-pull. Vou falar somente sobre push-pull, não vou falar a diferença de push-pull para flyback, nem para forward, nenhum. É só push-pull mesmo, depois eu falo sobre os outros. Nesses vídeos aqui eu quero oferecer principalmente para a galera da Eletrônica Silveira e para os grupos que eu participo no Facebook também. Pessoal da Eletrônica Silveira, um abraço pessoal aí. Seguinte, conversor push-pull. O que significa, push-pull significa empurrar e puxar em inglês. Por que isso? Eu preciso de um transformador com uma derivação central. Vou pegar um aqui para vocês verem. Transformador com derivação central. Center tap, nesse caso aqui. E duas extremidades. Eles estão enrolados em fase. Só que aqui, esse aqui começa o preto. Nenhuma das extremidades termina no meio. O vermelho começa no meio e termina no canto aqui. O que acontece? Cada um deles tem três espiras. O preto tem três espiras e o vermelho tem três espiras. O que a gente precisa para que esse transformador induza uma tensão secundária dele? A gente precisa que uma dessas espiras seja excitada em um determinado momento, enquanto a outra está desligada. No segundo momento, elas invertem de lugar, no caso. A preta vai parar e a vermelha vai entrar em funcionamento no sentido contrário. Que é o que está explicado aqui no esquema. Temos dois MOSFETs, cada um ligado em uma das extremidades do transformador. O meio do transformador é ligado na tensão de entrada. Pode ser 12, pode ser 24. Na verdade, é qualquer tensão, DC. O que acontece? Eu preciso de um CI, de um circuito integrado, especial, que gere um trem de pulso em duas saídas distintas. Esse trem de pulso tem que ser invertido em fase. Quando de cima está on, de baixo está off. Além disso, eu preciso também que esse trem de pulso não seja com duração de 50% do ciclo ativo dele. Não pode ser 50%, tem que ser menor. Porque se for 50%, quando esse MOSFET conduzir, que ele parar de conduzir, imediatamente o de baixo já vai conduzir também. Ao mesmo tempo, praticamente. Porque nem vai, basicamente, teoricamente, dar tempo dele desligar e o de baixo ligar. Só que na prática não dá tempo. Porque ele tem uma capacitância interna aqui no gate dele. Que ainda fica um residual de corrente. Isso causa um diferencial de potencial no gate e no source dele. Ele vai continuar conduzindo pouco. Se o de cá de baixo também conduzir, vai causar queima dos MOSFETs. Ou então, superaquecimento e perda em rendimento. Então, eu preciso que, quando o de cima parar de conduzir. Que é o que está representado aqui, em pontilhado vermelho. Haja um tempo em que as duas chaves estão desligadas. Que é esse tempo aqui. Esse tempo a gente chama de dead time. O tempo morto. Ele é que vai fazer com que os dois MOSFETs fiquem desligados por um curto espaço de tempo. E não conduz ao mesmo tempo para poder não causar essa perda ou até a queima dos chaveadores. Então, teoricamente é isso. Quando o MOSFET de cima chaveia. A corrente vem pelo sentido aqui do tracejado azul. Essa parte de baixo está desligada. É como se ela não existisse. A corrente vai passar do mais B da bateria. Passar pelo MOSFET que está saturado. E vai para o terra. Isso aqui vai induzir uma corrente no secundário. Em mesmo sentido. Porque tem essas bolinhas aqui. Que indica que esse enrolamento. Essa parte de enrolamento aqui do secundário. Do primário. Está em fase com o enrolamento secundário. Então, para o mesmo lado que foi a corrente do primário. Vai a corrente do secundário. Ao fazer isso aí. Vai induzir uma corrente aqui. E aparecer uma diferença de potencial aqui. Obviamente. No secundário. No segundo instante. Essa chave de cima aqui desliga. Ela fica cortada. A parte de cima desliga completamente. E aparece apenas a parte de baixo aqui. Que é o instante em que o MOSFET de baixo está conduzindo. Ele vai saturar. A corrente vai vir no sentido contrário. No sentido oposto. A corrente A. Vai ser a corrente B. E vai causar uma corrente no sentido contrário também. E uma mudança de potencial no secundário. E esse ciclo vai se repetir. Enquanto o circuito estiver sendo energizado. Então, essa é a teoria do circuito push-pull. Esse circuito, o que é que acontece? Ele costuma causar aqui, no dreno dos MOSFET, ainda que eles estejam sendo alimentados por 12 volts. Aqui no dreno do MOSFET aparece uma tensão muito maior do que 12 volts. Geralmente, até o dobro dos 12 volts. Porque quando esse transistor conduz, está passando a corrente pelo indutor. A gente sabe que o indutor tem a força contra a eletromotriz. Então, surge uma tensão contrária, que é oposta à corrente. Isso aí causa um aumento de tensão bem alto aqui. Então, a gente tem que ter cuidado que é o seguinte. Ao escolher o MOSFET, se você estiver trabalhando com 12 volts, não basta apenas você colocar um MOSFET aqui do dobro de tensão. Por exemplo, 24 volts. Não vai dar. Ele teria que ser pelo menos 40 volts. O dobro ou o triplo de tensão para poder suportar essa tensão aqui e não queimar. Então, teoricamente, a introdução do sistema push-pull é essa aí. E em que a gente vai usar esse sistema push-pull? Basicamente, em qualquer fonte. Desde que não seja uma tensão muito alta, justamente por esse problema que eu acabei de falar. A tensão aqui. Se eu for tentar fazer uma fonte que entre 300 volts aqui, a tensão aqui nesse ponto vai chegar para 700 volts. Então, é meio difícil a gente achar MOSFET que suporte 1400 volts, que é o dobro de 700. Então, esse circuito, ele é muito útil para tensões baixas, 12, 24, 48, até aí, beleza. Acima disso aí, a gente já tem que partir para outro tipo de topologia. Então, ele é muito usado em amplificadores automotivos. Seja nacionais ou internacionais, todos eles usam esse sistema aqui, esse método aqui. Ou então, equipamentos que você só tenha 12 volts, por exemplo, e queira adquirir para alimentação do equipamento, tensões simétricas, mais 15, menos 15, mais 20, menos 20, mais 5, menos 5. Ou então, tensões múltiplas, vários tipos de tensão, você vai usar esse tipo de circuito aqui. Agora, no próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou falar sobre os circuitos integrados que vão gerar esse trem de pulso necessário para o funcionamento desse circuito aqui. Então, vamos lá.